Pega o fogo! Pega o fogo! Pega o fogo da perna! Pudeu! Perdi! Pega o fogo! Mano, vou ter que ter... Sucata reserva, mano! Senão eu não consigo zerar o jogo não, véi! O bicho me amassou, filha da mãe! Não esperava por essa mesmo não! E eu zoei ele! Pior que o pá a velocidade e esse pá nem é o caminho, mano! É ter sucata reserva mesmo! Cuidado com o ônibus! O nome dele é Gus! Ele não está na ilha, então não se preocupe muito! Se você voltar pro continente não ande de ônibus! Gus o ônibus, ônibus Gus! Ele é malvado e rápido! Charger tem medo do Gus! Precisa de sussurro, sucata! Você precisa de sussurro! O que que é sussurro? Sucata! Uma sucatinha! Isso aqui já dá uma vantagem pra gente na briga, hein! Duas sucatinhas! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Três sucatinhas! Quatro sucatinhas! Três sucatinhas! Três sucatinhas! Três sucatinhas! Três sucatinhas! Nossa! Achei de negócio aqui dentro! O que que eu tenho que fazer? Subo as torres abandonadas pra encontrar os arquivos perdidos de Rony! Subo as torres abandonadas! Tá! Subo as torres! E aí! Só se eu fizer um speedboost aqui, né? Não! Pera! 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 Nem sei quantas sucatas eu já achei Mas eu sei que eu achei sucata Mano, isso aqui que eu tô fazendo Nem deve ser Certo, né? Subo as torres Cara, essa aqui eu acho que eu tô no topo Dela já Tô errado É, amigão Vou ter que subir no topo daquela Você vai ter que fazer esse mesmo speed boost Que você fez, só que lá Achei até uma tinta pra pintar o... Trem bala, trem bicho de... Ó, o trem bicho nunca foi tão resumido Igual esse jogo tá sendo Tem que fazer o speed boost aqui Enquanto isso tô achando sucata pra caramba, véi Vai salvar Subir Tem que ter mais, mano Aqui não é possível, pô Não é possível, mano Como é que sobe nessa? Por dentro não é Menos quatro que aí Pula de um prédio pro outro Pelo fio? Pelo fio, mano Esse jogo ele me impressiona Ele tá me impressionando Já não lembro nem como é que eu subi antes Pula de um prédio pro outro Aqui vai dar merda, hein Olha, mano Gravidade zero esse jogo aqui, véi Estabelecer as bases dessa oberação Foi consideravelmente mais complicado do que eu esperava Não só pelo curso, mas pela logística de construção E entrega de insumos aos locais Da mina principal Precisaremos encontrar ouro rápido Se quisermos evitar a falência Irmão, não tô nem aí pra esse papel Tem que achar o bagulho que o cara quer aqui, véi Dá pra subir mais, tá? Não, não tô nem aí pra subir mais, tá? Fale de novo com quem suba as Aqui, né? Falar com o Mônio Tem que voltar lá pra falar com o cara Mano, literalmente zerei o jogo A única coisa que pode me agarrar É essa missão aqui de cima Esse cara Ele é o único que pode fazer isso, mano É o único que pode travar a gente De ganhar do Charlie Vou voltar lá e acreditar Que a gente consegue ganhar do Charlie, mano Se não der pra ganhar do Charlie Infelizmente eu vou ter que ir lá na ponta Pra zerar o jogo Já faz logo? Então vou lá fazer de uma vez Já fiz tudo mesmo, né? Nossa, essa tinta aqui eu não sei escolher Mais chamativo que isso aqui Só se o Charlie for milp Vou lá nessa bomba, mano Deixa eu ver qual vai ser o melhor caminho aqui É... Ré, né? Ré no tudo Ah, você entendeu o que eu entendi, mano? Ah, é longa jornada, família Nós vamos ir nela toda de ré Pra piorar tem chance do Charlie Querer brotar aí Ficou vermelho ali Eu acho que eu vi ele, hein? Nós estamos fazendo essa rotinha aqui agora Nós vamos fazer aqui Tem que vir aqui Vim aqui Vim aqui Parar aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui E aí Esse aqui Como eu vi ele, eu planejar Os adversários Vale o porco Vale o porco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu venho lá da puta que pariu Pra senhora, madame, com todo respeito Falar que precisa de uma ajudinha Do lado da casa dela Não é mais fácil ela levantar e pegar esta Encontre e coloque novos disjuntores Pra consertar o farol O que que eu fiz aqui? Não é mais fácil Não é mais fácil Não é mais fácil Vamos lá matar esse bicho, zerar esse jogo. Pra cima! 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 Vem comigo, matador de aranha, que nós pega inseticida e ó, tsss, tsss, barata, aranha, pode jogar comigo, inseticida senhor Vitor, aqui ó, a gente já pega aqui, vai tsss, 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 aranha voadora, mata também, tsss, tsss, joga no pai, joga no pai que não tem erro não, pô, mais um jogo finalizado com sucesso sem nenhum aperto, muito inter... 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 e conteúdo, olha lá ó, como é que termina o jogo, aranha fincada no meio, no meio do fim, poucas, mas vou te falar uma parada viu, que eu dei mole, o negócio não era nem ter o melhor trem véi, o negócio é você ter sucata pra ficar recuperando vida né, porque se eu tivesse sucata pra recuperar o life desde o começo, eu ficava combando ela, tacando fogo pra atrasar, e aquela bomba que dá dano pra caramba, ficava ritando, e o resto só rilando vida, beleza, né? não é mais fácil e prático ah não esse bicho se alimenta de óleo é bom trem ou é de um de água e rango outra coisa para ser uma aranha trem como é que foi feita e o acasalamento para nascer esse menino né essa coisinha mais linda quando nasce do homem falando isso tem dois filhotes de cachorro lá no telhado de casa dois passarinhos lá velho a gente não sabe qual marca que é ainda mas de qualquer jeito a gente garante para vocês que não vai ser de estimação e quando esse bicho bater a primeira asa dele não vai entender nada que eu já vou botar ele é para voar irmão tá doido achando que aqui em casa o que paga aluguel pelo menos a gente descobriu eles aqui em casa tem pouco tempo ou vou lá dar uma cagada sincera meu chat volto velho tá podendo 8 horas em ponto agora né a gente vai agora para um rápido intervalo igual televisão que agora virou televisão aqui cagada sincera com um banhozinho e no máximo às 9 estamos aí de novo então espero vocês aqui uma horinha para virar uma live normal como se eu tivesse acabado de abrir a live no dia até já volto em dois minutos